Procurei nos lábios Procurei nos olhos a Tua presença Só achei saudade Eu não queria ser Mais um entre milhões de loucos Pouco a pouco Vou perdendo os parafusos E correndo contra a multidão Não vou implorar piedade Não vou lhe escrever poemas Não, eu já tranquei as portas E você nem se importa Quer saber Eu já chorei até demais Por você Quer saber Eu já chorei até demais Por você Procurei nos livros Nas fotografias Pelo Teu sorriso Só achei tristeza Vejo a cada instante Você indo embora Eu não sei pra onde Deve ser onde a alegria E o Teu amor se esconde Não, eu já tranquei as portas Não vou lhe escrever poemas Não, eu já tranquei as portas Não, eu já tranquei as portas E você nem se importa Não, eu já tranquei as portas Quer saber Quer saber Eu já chorei até demais Por você Quer saber Eu já chorei até demais Por você Eu já chorei até demais Pararara 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 Amém.